Olá, sou Mônica Sintrão, psicóloga escolar, professora universitária e conselheira no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nos dias 20 e 21 de julho de 2020, a partir das 16 horas, a Câmara dos Deputados irá votar no novo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A aprovação do novo Fundeb é muito importante e tem que acontecer ainda neste primeiro semestre de 2020 para garantir o financiamento da educação básica pública em todo o país em 2021. Sem o Fundeb, os alunos da educação básica serão prejudicados. Para a psicologia, a não aprovação do Fundeb põe em risco a regulamentação e implementação da Lei 13.935, aprovada em 2019, após 20 anos de luta, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica. Se não houver a votação e aprovação deste orçamento para as equipes multiprofissionais, a implementação dessa lei ficará comprometida para o próximo ano. Junte-se a nós nessa luta. Pressione os deputados e deputadas de seu estado a votarem no Fundeb. Para isso é simples, basta você acessar o link abaixo e sua mensagem será encaminhada aos parlamentares. Vamos continuar juntas e juntos nesta luta pela justiça social, no compromisso da psicologia com a educação e os direitos humanos. Vote Fundeb. Perdez. 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 O que é isso?